Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de Dani Lima né gente, bora falar da mulher, porque esses dias, no mesmo tempo que ela disse que ia para São Paulo ela desistiu, bom, quem está por dentro sabe que foi por conta de uma revelação em sonho que ela teve e também né gente, a confirmação de uma outra pessoa que teve o mesmo sonho que ela, enfim gente, ela decidiu que não iria e tal, e tomou isso como um aviso né, e agora gente, a Dani disse que tem três pessoas da família dela indo para a Bahia, ficar lá na casa dela, passar um tempo lá, será gente, que é a mãe? Será que agora né, a mãe vai passar um belo de um tempo lá na casa da Dani, a Dani cuidando da mãe, fazendo companhia? Não sei gente, não sei né, porque a cidade que a Dani mora é pequenininha, é no interior da Bahia eu não sei se tem tratamento né gente, aí, para o que a mãe dela está fazendo né, infelizmente a mãe dela é uma paciente oncológica, precisa de tratamento né, ela está fazendo quimioterapia, então eu não sei se é a mãe da Dani não gente mas segundo a própria, são três pessoas muito importantes aí da família dela né, poderia ser né gente aí, o pai, a mãe e um dos irmãos aí da Dani, não sei se será, mas isso já virou mistério gente ah, já virou, ela fica falando isso direto né, diz que já já vai aí revelar para os inscritos ela disse isso ontem gente, é ontem, bom, tomara que seja a mãe né, eu não sei se ela vai poder por conta do tratamento mas seria bom a Dani sim dar um suporte para a mãe nesse momento, já que ela mesma né, iria para São Paulo e não foi por causa desse sonho aí né, então tomara que seja a mãe e que ela possa né, enfim cuidar da mãe como a mãe merece né gente, pois é, é aquilo, vai fazer isso um conteúdo imenso no Instagram e também no canal, mas eu quero saber claro a sua opinião, deixa aqui nos comentários e até um próximo vídeo